Quem foi esse que caminhou sobre as águas? Quem foi esse que estendeu a mão e o mar lhe obedeceu? Quem foi esse que caminhou sobre as águas? A gente vai deixando, vai deixando, vai priorizando outras coisas e nunca priorizei, né? Nunca me organizei pra poder comprar, gente. E aí quando é, ele chega do serviço à noite, na sexta-feira, e me traz de presente e me entrega de surpresa. Gente, pensa na pessoa feliz, gente, eu pulei que nem pipoca com esse negócio na mão. Agora eu já vou mostrar pra vocês, tá? Esse tão sonhado presente que ajuda demais a gente que é dona de casa. Eu não tinha e era doida por causa de um. Aí agora o marido me deu de presente, gente. Ai, que alegria! Não sei, é tão gostoso, né? Quando chega um presente pra gente, assim, de surpresa que a gente não tava esperando. Então eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Ganhei também, gente, uma orquídea linda do Primo Daniel. A gente foi lá no final de semana e ele me deu uma valquiriana, gente, maravilhosa. Pensa numa orquídea linda e cheirosa. Gente, o perfume dela tá se exalando por toda a casa, sabe? No Natal, quando a gente foi lá, ele me deu um nobilho. E um nobilho maravilhosa, né? Linda. Só que ela cheira menos. Essa valquiriana cheira mais. Eu não sei se é porque eu deixei ela lá na cozinha. Então o cheiro dela, a gente invade a casa inteira. Pensa numa planta linda. Daniel tem um canal aqui no YouTube. Inclusive daqui uns dias vai ter a exposição de orquídeas lá na cidade que ele mora, que é a Piracanjuba. Com certeza ele vai estar mostrando aí no canal. Vou deixar o canal dele bem aqui, tá? Na descrição do vídeo pra vocês irem lá fazer uma visita. Porque já tem muita coisa de orquídea por lá. Você que gosta de planta, que gosta de orquídea, corre lá no canal do Daniel. Que lá você encontra lá orquídeas maravilhosas. E também um monte de invenção. Porque ele é um inventor, gente. Faz cada coisa incrível, sabe? Então vou deixar bem aqui, tá? Nos comentários... Na descrição do vídeo. Tá o canal do Daniel pra vocês lá conhecer. Tô apaixonada pela minha orquídea, gente. Linda, linda. Agora eu mostro pra vocês, tá? Eu comprei, gente, uma planta que eu sonhava com essa planta também. Tô muito feliz de ter conseguido comprar essa planta. E vou mostrar ela aqui pra vocês. Porque ela é uma lindona, difícil de encontrar. A gente tava de promoção pela metade do preço. 50% de desconto. Por isso que eu comprei. Porque ela é bem carinha, sabe? E eu não tenho coragem de pagar aí o preço que ela vale. Então, como ela tava de promoção... Ai, eu comprei. E tô muito feliz com ela ali. Então, gente, ela tá cheia de conquistas aqui, né? Um presente do marido, um presente do primo. E um presente que eu mesma me dei, né? Agora, a gente já é nove e meia da manhã. Eu e o Sarah Jordana levamos o Isaac na escola. Fizemos nossa caminhada. Porque a gente tá fazendo caminhada agora. Tô gravando aí no Diário da Dieta pra vocês, tá? Aí a gente foi lá na caminhada. Fizemos nossa caminhada. E fomos no supermercado comprar umas coisinhas. Porque eu quero fazer hoje uns canapés. Uma das amigas lá da igreja tá indo embora pra Inglaterra. E hoje vai ser a despedida dela. Então, a gente vai... Cada uma vai levar um pratinho, né? Pra gente poder despedir dela. E aí eu vou fazer canapés pra gente levar. E quero compartilhar com vocês aí a receitinha do canapés, tá? E não sei se vai dar, né, gente? Pra ficar nesse vídeo. Porque pode ser que o vídeo fique grande. Porque eu quero usar aí meu presente novo junto com vocês. E pode ser que não dê pra poder colocar nesse vídeo mesmo a receitinha dos canapés, tá? E aí se não der, também a gente coloca no outro, tá bom? Gente, convido você que ainda não é inscrito no canal pra se inscrever. Já deixa aí, ó, um joinha pra gente. Vamos lá pra mais esse vídeo, gente. Eu tô mega feliz, viu? Glória a Deus. Graças a Deus por esses presentes que eu recebi aí essa semana. Tô muito feliz, muito grata, muito agradecida. Aqui, gente... O presente que o marido chegou pra mim. Que lindo! Olha que demais! Gente, fiquei apaixonada. Ele trouxe esse aspiradorzinho de pó aqui, vertical. Gente, olha que lindo, maravilhoso! Olha que graça, gente! Cuidado dele! Trouxe esse que tem aqui essa partezinha rose gold aqui, né? Porque ele sabe que a esposa dele é doida por rosa, né? E todo preto com essa partezinha aqui, né? No rose gold, lindo. Gente, eu já usei, amei. Foi uma experiência linda. E agora vou organizar aqui a casa e já vou usar ele também. Aí eu queria mostrar pra vocês, né? Que lindo! Glória a Deus por esse presente. Tô muito feliz, muito feliz mesmo. Muito agradecida a Deus e ao Leonardo por me presentear com esse aspirador de pó. Eu era doida por um aspirador de pó. Ajuda demais, né, gente? Pra gente que é dona de casa. Eu fiquei apaixonada porque, gente, eu passei ele e fui passar pano na casa e o pano saiu limpo, sabe? Porque eu vou na casa e vou passar pano e o pano sai sujo. E com ele a casa ficou limpa, sabe? Passei pano mesmo e o pano saiu limpinho. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Nossa, tô apaixonada aqui pelo meu aspirador de pó novo. Ai, que lindo! O primeiro, né? Um sonho, gente, realizado pra mim. Que sempre tive vontade de ter um, né? Então, muito feliz, muito agradecida aqui. Glória a Deus. Glória a Deus por esse presente. Pela vida do meu esposo. Que sempre tão atencioso, gente. Sempre que ele pode fazer pra gente, ele se organiza pra fazer. Então, louvado seja Deus pela vida do Leonardo. Agora, eu vou aqui mostrar pra vocês a orquídea. E vou lá fora, colocar a roupa no varal, né? Tirar a roupa da máquina, colocar a roupa no varal. Porque já deu hora de fazer almoço. Então, eu não vou conseguir organizar a casa mais cedo, né? Antes do almoço. Porque eu saí de manhã, passei muito tempo fora. Então, eu vou deixar pra poder arrumar a casa, né? Organizar tudo, limpar, usar o aspirador. Depois do almoço. Agora, eu vou mostrar aqui a orquídea pra vocês. E vou lá na lavanderia, colocar mais roupa pra lavar. Aqui estão as comprinhas que eu fiz lá no supermercado pra fazer os canapés, tá? Aqui nessas duas sacolas. Comprei também ali um negócio pra tomada do quarto do Isaac, né? Porque ele não tinha de mosquito. Gente, mas olha pra isso. Que coisa linda, gente. Olha só pra beleza dessa valquiriana, gente. Apaixonada. Olha que coisa mais linda. Pensa no cheiro, gente, dessa planta. Pensa no cheiro. Maravilhoso o cheiro dela. Maravilhoso. Já tem alguns dias que ela tá florida, né? A florzinha já tá começando a murchar. Mas olha só que beleza. Gente, é incrível. Olha que coisa mais linda. E aí, gostaram, gente, do presente? Eu amei. Tô apaixonada. Lindo demais. E a outra planta maravilhosa que eu falei pra vocês que eu consegui comprar que tava de promoção é essa pacova aqui, gente. Olha o tamanho dessa folha, dessa planta. Ela tava de promoção. 50% de desconto. Ela tava saindo a 35 reais, dessa, desse tamanho. Ela tava lá no viveiro por 70, né? O preço dela tava saindo pela metade do preço. Eu já encontrei plantas desse tamanho por 150 reais. Então, quando eu vi o preço dessa de 35, eu fiquei apaixonada. Eu falei, eu preciso, preciso lavar. E a gente tem isso. Não, mas eu preciso lavar. E olha, gente, a quantidade de folhas. Olha que coisa mais linda. Agora, eu só preciso fazer um cachepô, né? Pra colocar ela. Porque ela tá no vaso marrom e não realça muito a planta, né? Mas olha só, gente. Que beleza essa planta. Que coisa mais linda. Hoje eu saí e até dei uma olhadinha num vaso, daqueles vasos mais altos, pra poder colocar ela. Mas tá muito caro. Não vai ser possível agora, não. A gente espera, né? Comprei a planta. Agora a gente espera um tempo, né? Encontrar um vaso de promoção. Pra depois a gente comprar o vaso, né? Mas, gente, não disse ela linda demais. Apaixonada nessa planta. Demais. Eu queria muito uma dessa. Mas ela é difícil de soltar muda e cara, né? Pra poder comprar. Eu não conheço ninguém que tenha pra poder me dar uma mudinha. E aí, eu fui lá e encontrei de promoção e trouxe essa belezura aqui pra casa. Tô apaixonada. Aqui está o quarto do garotão, né? Gente, pensando que ele tá feliz com esse quarto. Ali está os violão, porque tá precisando de fazer um suporte, né? Pra poder colocar eles na parede. Mas aí, por enquanto, tá ali no cantinho, ao lado da cama dele. Gente, é gracinha. Ele levanta e arruma a caminha dele pra eu poder ir pra escola. Mas tá feliz com esse quarto dele, viu? Uma gracinha. Lavanderia, gente, tá aqui, ó. Lotada de roupa. Vamos aqui, né? Tirar essas roupas pra poder colocar as que tá na máquina. Casa pequenina, seco de boa vontade, onde os meus pés reconhecem o chão como o lão. E o vento na mangueira canta uma canção de boas-vindas pra mim. Canção do retornar, canção do retornar, canção do retornar, casa pequenina. Tantas histórias pra contar, quantas vezes já sofri. Chorei demais em teus alfendres. Por infinitos que você sabia, não durariam nem mais uma hora. E o teu silêncio imenso e não quer remédio, também sentido. Casa pequenina, o mundo mudou tanto e eu. Perdido no tempo, não soube como dizer adeus. Casa pequenina, tudo assombra e sobra tempos demais. Acho que eu fiquei velho demais pra tanta novidade também. Essas aqui são roupas calças de trabalho do Leonardo. Vou colocar aqui pra secar. Como do lado de cá tudo tem coisas, eu costumo colocar as calças nesse lado de cá, assim, de ponta cabeça. Gosto de colocar assim, de ponta cabeça, porque essa parte aqui mais grossa fica pra baixo, né? Se a gente dobra essa parte aqui lá em cima, ela demora mais a secar. Aí por isso que eu gosto de deixar assim, de ponta cabeça. É diferente, né? Diferente do jeito que normalmente costuma colocar, mas pra mim funciona assim, sabe? Eu gosto. Então, coloco desse lado de cá. Desse lado de cá não tem nada, né? A parede é livre. Dá pra secar melhor. Dá pra deixar elas mais esticadinhas. Casa pequenina Você faz falta no verão E Deus sabe o quanto eu Quero voltar pra ti E sob tuas telhas reacender A velha chama A velha chama Dar a alma E pouco de ar E te chamar De lá Casa pequenina Longe estou de ti agora, irmão Percebi que a vida não pergunta Pra onde queremos ir Mas engraçado é saber Que elas... Terminei aqui, gente. Já coloquei roupa na máquina Coloquei roupa no varal Coloquei mais roupa de molho, né? Que agora de molho São os panos de prato E tô aqui na lavadeiria Arrumando aqui E fazendo almoço Tem a linguiçinha frita lá Que eu vou fazer um arrozinho rapidinho Com linguiça e cenoura Pra poder dar tempo, né? Gente, quando eu saio de manhã Eu me atraso toda Me enrolo toda Mas vamos lá Porque dona de casa é assim, né? Faz duas, três coisas ao mesmo tempo Aqui, gente Deixei aqui a linguiçinha fritando E corri aqui Mexia Corria, mexia E já tá quase na hora De colocar a cenoura Mas a minha cenoura Ainda não tá ralada Então eu vou ralar a cenoura Aqui rapidinho Pra poder colocar aqui dentro There's a new day That will come again tomorrow There's a new day To wash away the pain There's a new day To take away your sorrow And the old ways Get washed out by the rain Darling, you've got to keep Holding on through the night Cause I promise you this Almocinho pronto E esse é o almocinho de hoje Gente, eu falei pra vocês Que ia fazer bem rápido, né? Que era arroz, cenoura, linguiça e alface Agora eu vou colocar vocês aqui no tripé Que os meninos já vamos aqui almoçar Né, galerinha? O Isaac chegou de coelho hoje E aí, vamos lá almoçar Terminamos de almoçar Agora enquanto a Sarah Jordana finaliza Ali pra ir pra escola Tá até o celular dela alarmando ali Que já é hora Eu vou aqui lavando a louça Vou aqui lavando essa loucinha do almoço Que a hora que eu chegar com ela de lá Chegar de lá, né? Que eu levar ela Aí a cozinha tá limpa To leave behind your troubles There's a new day And it will set you free There's a new day To get you through your struggles I will always think of you and me Darling, you've got to keep Holding on through the night Cause I promise you Parei aqui, gente Pra mostrar pra vocês Tem aquela dobra de sacolinha, né, gente? Toda bonitinha Né, que assim a gente arruma a sacolinha Estica aqui bonitinho Assim Prendi com a minha tia, Bárbara E ela guarda as sacolinhas dela Toda assim Aí a gente vem Dobra ela aqui Nesses partinhos a gente tira, né? Dobra novamente E fica aí Alinhado, né? Aí a gente vem fazendo triângulos Olha Dobra aqui Aqui Vai dobrando Em formato De triângulo Olha só Que bonitinho que fica Que charmosinho que fica Aí esse pedacinho aqui A gente vem e embute aqui dentro Né? Ó Que gracinha que fica Muito bonitinho Só que eu não tenho muito tempo Pra ficar fazendo isso com as sacolas O que que eu faço? Aí eu chego com a sacola Vou mostrar pra vocês Como que eu faço Lindo Bonitinho Eu sei fazer Ensinei vocês Olha que fofo que fica Mas eu pego a sacola Lá no supermercado Puxo ela aqui Porque no dia a dia Eu não tenho tempo De fazer aquilo lá Então quando eu tenho Eu faço Quando eu não tenho Eu pego ela Puxo Assim Ó E Enrolo 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 E Meio Que dou Um nó Nela Só Enfio ela aqui Pra dentro Pronto Rapidinho Guardo lá dentro Da minha caixinha De De sacolinhas Fica prático Rápido Só que a hora que eu Desembrulho Essa daqui Ela fica toda Embuchada Essa não Essa fica Arrumadinha Como se fosse nova Tá? Mas tem aí Essas duas opções Essa é a que eu mais uso Tá? Que é mais rápida Como que você Guarda as suas sacolinhas? Deixa aí pra mim Nos comentários Hoje Eu peguei lá No supermercado Esse Esse bebê aqui Né? Tomada Porque separamos O quartinho Do Isaac A gente só tem dois Né? Um pro nosso quarto Um pro quartinho deles Aí agora eu peguei Mais esse Pra gente poder Colocar lá No quartinho dele É E também peguei Um refil Né? Porque na compra de mês A Sara Jordana Até me falou Mãe Tem que levar refil Aí eu Não filha Lá em casa tem Só que não tinha Gente Não tinha Aí só tinha um Aí agora estamos Tem Eu peguei Dois, né? Um pra mim Um pro quarto Da Sara Jordana E esse aqui Completinho Pro quartinho Do Isaac E encontrei também Porque hoje eu fui No supermercado aqui Ó, o Barão É Aí encontrei também Esse Coala de lavanda Aqui A gente tava lá Procurando as fragrâncias E Sara Jordana Gostou muito dessa Então Peguei esse aqui De spray Pra gente Borrifar nos tapetes Do banheiro, né? Fica cheirosinho E com spray Assim, gente? Não Não Desperdiça, né? Então Peguei também, gente Esse açucareirozinho aqui É de acrílico, tá? Olha que fofinho Muito bonitinho, né? Eu tô doida por um Negocinho desse aqui Tipo um açucareirozinho Desse mesmo Pra mim colocar sal Porque Eu não Não gosto muito Dessa saleirinha mesmo Sabe? Aí eu acho elas grandes Aí eu gosto de ter Um sal à mão Aqui, sabe? E aí eu acho que Esse aqui Vai ficar bem bonitinho Aqui na Ixi Grudou feio aqui Bonitinho aqui na bancada Sabe? Porque ele É Transparente Eu queria um De vidro aqui Com a tampinha De madeira Mas Eu só encontrei Na Na Shopee E não consegui comprar Não sei porque Não consegui finalizar a compra E aí Acho que esse aqui Vai me ajudar bastante Colocar o sal aqui Vai dar super certo De deixar ele aqui na bancada Aqui junto com Os temperos Vai ficar bem bonitinho O que vocês acham? Agora eu vou aqui Guardar a lucinha, né? Pra poder Continuar a nossa organização Música Música Gente, tô dando banho Nas minhas bancadas Aqui na pia Com vinagre Por conta de formiguinhas Gente, mas é tanta formiguinha Eu não sei de onde Essas formiguinhas Aparecem E aí a dica da minha amiga Vanessa Lá do canal Vanessa Vlogs É de um multiusozinho Caseiro, sabe? Feito com Aquele multiuso Feito com vinagre Com detergente, né? Com água Com álcool E aí Aqui em casa Como tava tendo muitas Então eu tô dando Banho de vinagre Mesmo Nas bancadas Porque aí elas Diminuem, sabe? Graças a Deus Depois que Passei a limpar Com o vinagre Deixar sempre a bancada Limpa e com o vinagre Elas Deu uma sumidinha Mas elas Estavam assim Gente Que eu limpava a bancada Aí minutinhos Depois elas Tavam tudo andando Aqui, ó Aí agora Eu tô Assim Dando Banho Na pia Nas bancadas Na hora que eu termino De organizar as coisas Eu venho E passo O vinagre De álcool, tá? Esse vinagre aqui, ó De álcool Pra poder Tirar o cheirinho De comida, né? Todinho Que aí elas Dão um sosseguinho Deixei aqui Esses ingredientes Pra Fazer os Os canapés, né? Aí aqui tem Um atum Vou fazer Um pouquinho com atum também Aqui tá os palitinhos, né? Pra gente prender eles E vou deixar aqui em cima Pra não amassar, né? Porque tem que ser Esse pãozinho aqui Sem Sem beiradinha, né? E aí Vamos lá Acabar de organizar aqui Porque a hora que eu terminar De organizar Eu vou começar A fazer os Os canapés Vamos lá, gente Usar um aspirador de pó Aqui Gente Eu usei uma vez Fiquei apaixonada E agora Vamos lá de novo, né? Aspirar Colocar aqui na camada E Vamos lá O que você iria apresentar a ele Qual será seu canadão? Qual será a reação? De ver Cristo face a face E te chamando pelo nome Eu vou cear com Deus Eu vou cantar com os querubins Eu vou tocar com o rio da vida Eu vou andar pelos alfins Vou receber uma coroa Que Jesus vai me entregar Vou conhecer grandes profetas Que marcaram gerações Vou glorificar Eu vou exaltar Na glória Vou ver o Deus nos chamar Vai acontecer naquele dia sobrenatural Face a face com Jesus Nós vamos alegrar Igreja toda reunida Vai dizer Solta, 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 solta O Senhor onipotente, onipresente Que está presente aqui Pra sua vida transformar Levante sua mão e diga Santo, 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 santo Santo é real Eu tá firmo de ajudar Se Jesus voltasse hoje Agora é hora de aspirar o quarto Rapaz, ele tá aí fazendo tarefa É Mamãe vai aspirar aí rapidinho Depois você volta a fazer a tarefa, tá? Você dá licença só um pouquinho? Aí mamãe já aspira e já passa pano aí No seu quarto primeiro, tá? Gente, olha Ganhei um negócio com uma disco também Legal O que você iria apresentar a ele Qual será seu galadão? Qual será a reação? De ver Cristo face a face Te chamando pelo nome Levantei tudo ali, gente Os violão, né? O banquinho, o tapetinho da oração O tapete dele Esse tapetinho da oração ele ganhou lá na igreja Em um culto de crianças Agora eu trouxe aqui O balde, né? O rodo Vou passar pano primeiro aqui no quarto dele, né? Limpar aqui primeiro Pra ele voltar a fazer a tarefinha dele Pontinho Já tá limpo e arrumado Agora ele vai voltar ali Fazer a tarefinha dele Vou colocar o climatizador aqui de novo Gente, que tá muito quente Eu sou a mãe Diga santo, 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 santo Sempre eu leão Eu da tribo de Judá Eu da tribo de Judá Eu vou subir no Monte Oreb Pra falar com Deus Vou me esconder Na nuvem de glória Eu quero me encher Até transbordar Então vou adorar A Deus vou exaltar Até quebrantar o meu coração Eu vou me encher Eu vou subir no Monte Oreb Pra falar com Deus Vou me esconder na nuvem de glória Vou me esconder na nuvem de glória Eu quero me encher Também vou dançar Também vou dançar na presença de Deus Eu vou extravasar Como vou Como vou Finalizei Vou aqui abaixar as cortinas Dos outros quartos Já arrumei Vou tampar aqui um pouquinho do sol aqui dentro Porque ó Tá bravo aqui o sol Aí eu vou Descer aqui também Minha balança Desci ela ali Eu tive que Pausar Porque a mesinha tava do lado Aí eu tive que parar de filmar Mas Vou aqui jogar Aquele cheirinho caseiro E Na cama Na cortina Lá no quarto das crianças também Ah Teve uma de vocês Que me perguntou Se o cheirinho fica Até na hora de dormir Eu não sei se eu respondi Lá no comentário Mas fica sim Tá Pode usar Que ele fica Até na hora de dormir Sim No outro dia Precisa jogar de novo Aqui tá o rapaz Que tava terminando a tarefa Ainda não terminou Diz que tá descansando Vou jogar aqui um pouquinho também Na cortina improvisada dele Vou Aqui gente ó Separei esse tanto de roupa aqui ó Pra doar Aí vou colocar no carro Porque Amanhã a gente vai na igreja né E já levo pra poder Doar essas roupas Agora eu vou lá no quarto dela Ah Tem que jogar aqui na sala também A misturinha tá acabando A misturinha tá acabando Jogar pouquinho pra Dá pra jogar nos dois Aqui também nas almofadas E aqui no quartinho dela Vou jogar aqui Na cortina também Pra ficar Cheirosinho né E aqui sim Graças a Deus Gente Tudo limpinho Arrumadinho Ela colocou uma cadeira ali Pra ela poder fazer Atividade da escola Bem ali no cantinho da máquina Estão amando O quartinho dele separado Gente Pensa que você tá gostando Que gracinha Então é isso Tudo prontinho Arrumadinho por aqui Por aqui Também Ó Tudo limpinho Arrumadinho O quarto do Isaac Já mostrei pra vocês Ele tá lá fazendo atividade né Minha cama também Meu quarto Tudo arrumadinho Aqui na cozinha Também Troquei tapete Tá tudo limpinho Arrumadinho Agora sujar a cozinha de novo né Ali está aquela orquídea maravilhosa Linda né Enfeitando aqui a cozinha Tá linda demais Gente Eu não queria que essas flores dela caíssem não Queria que permanecessem sempre Tá linda Cheirosa Gente Que delícia Casa limpa Casa arrumadinha De aspirador novo Nossa Tô apaixonada Gente Como fica bom pra limpar né Porque suga todo pó Toda sujeirinha que fica Todo fio de cabelo Nossa É muito bom pra limpar Fica outra coisa O chão Sabe Acredito que até meus rejuntos Vai sujar menos né Agora vai ficar mais fácil De eu cuidar até dos rejuntos Estou apaixonada Gente Muito feliz aí Com o aspirador Presente do meu marido né Que Deus abençoe Grandemente A vida dele E Já vou aqui Me despedir de vocês Porque esse vlog Ficou enorme E eu vou ter que Colocar a receita Do canapés No próximo vídeo Tá Eu vou fazer também Um pão de queijo recheado Pra uma amiga que vai também E ela trabalha né E ela não conseguiu Preparar o lanchinho dela Então eu vou Fazer pra ela Pra me levar pra ela né E aí eu Ver se eu consigo também Deixar a receitinha Pra vocês Eu vou usar uma massa De pão de queijo Congelado né Pra poder ser mais rápido Porque já tá tarde E aí Dando tempo né Aí lá no outro vídeo Eu mostro pra vocês Como que faz o recheio Tá Então gente Não deixa de assistir O próximo vídeo tá Receitinha de canapés De pão de queijo recheado Vai ficar muito bom E se der né Se elas permitiam Eu mostro Um pouquinho de lá Pra vocês Os outros pratos Vamos ver se vai dar certo Tá Então muito obrigada Vocês pela companhia Tá Que Deus abençoe Cada um de vocês Gente Eu tô aqui Muito feliz Muito feliz mesmo Eu espero que vocês Estejam felizes comigo também Por essa conquista Esse sonho Que eu tinha De ter um aspirador de pó Gente Glória a Deus Por mais que pra muita gente Parece algo pequeno Algo pouco Mas pra mim É muito grande Cada conquista Gente Que Deus permite A gente ter É de muita alegria É de muita gratidão Sabe Porque De degrauzinho De degrauzinho Ele vai permitindo A gente realizar sonhos E o mais importante A gente tem Que é a saúde Que é a nossa família Então A gente tem sonhos? Tem Mas o mais importante A gente já tem Que é A alegria da nossa família A saúde Pra gente trabalhar E correr atrás Dos nossos sonhos Então Louve a Deus Gente Todos os dias Pelo que você já tem Louva Agradece Seja muito grato Porque Tudo que a gente tem Já é o suficiente Pra gente viver E viver bem O que vinha É lucro E aí Vem de lucro Agora a gente Uma aspiradora de pó Glória a Deus Então gente Muito obrigada Pela companhia Que Deus abençoe Muito sua vida Seu lar Tá E fiquem com Deus Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau